Música E galera, hoje vamos começar o nosso Bad Wars com baixa memória reverso Ah, 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 ah Risada do mal, hein? Gostaram da minha risada do mal? Vocês acharam que ficou boa? Comenta aí embaixo que eu quero saber, hein, família Bora começar o nosso Bad Wars de hoje Tô muito feliz, tô de baixa memória reverso Vou mostrar, ó, 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 ó Vou mostrar aqui, ó, tô de reverso Ai, mostra, para Não, não, eu tô com uma armadura que não deixa mostrar o vermelho do reverso Tudo bem, pessoal? Hoje eu tenho novas dicas pra ensinar pra vocês de casa Pra galera que quer melhorar no Bad Wars Pra galera que quer ficar mais forte Saber um pouquinho melhor Bom, vamos lá, né? Antigamente, pra quem conhecia os últimos vídeos de Bad Wars que eu trouxe pro canal Eu já ensinei uma nova, eu ensinava, né, uma tática Que era a gente fazer uma cápsula só de madeira Só que, galera, eu andei vendo E ela é até boa, só que ela demora demais pra gente fazer Então o que a gente pode fazer pra ser mais rápido E ser também muito bom pra defender a cama É fazer assim, ó, circular de madeira dos lados aqui a cama E circular a madeira aqui, ó, do ladinho de lã Então você vai fazer tipo uma camada de lã Vocês já vão ver o que vai formar, ó, vou fazer aqui, ó Você vai subir mais ou menos dois blocos pra cima, ó E vai fazer isso, ó Beleza? Aí vai fazer tipo uma cápsula dentro da outra cápsula Que tá guardando a cama, né? Então a nossa cama vai ficar duplamente fechada Beleza, ó, fechei aqui E agora a gente tampa com madeira o centro aqui Porque se o cara vir por cima ele não consegue quebrar, né? Ele vai demorar muito tempo pra quebrar Beleza, vamos esperar agora pra vir a próxima remessa Pra gente poder conseguir terminar Enquanto isso eu vou fazendo aqui bloco Pra gente já tentar ir pra alguma ilha Porque hoje eu tô agressivo E hoje eu tô bala Hoje eu tô bala Beleza Deixa eu ver Ó, o time do vermelho aparentemente o cara tá muito bem Eu vou fazer uma ponte pra ir pra aquele meio ali rapidamente Vamos lá Porque aí já tem tempo pra poder pegar os diamantes, né? O time do Aqua já perdeu a cama Ih, cara Maninho já perdeu a cama rapidão ali, véi Nossa, mó ruim Ô, eu fico mó triste quando eu perco a cama Mó rapidão, assim Dá mó tristeza Ai, vai, vai rápido Demora muito Boa Boa Beleza, agora eu vou ter que fazer uma Uma ponte aqui pra gente subir Né? Pra gente fazer Pra gente poder, né? Sempre descer e ficar subindo Então, beleza Deixa eu ver aqui Beleza Já deu quase uma ponte Agora foi Beleza, galera Já temos a nossa ponte Ai, meu Deus Safado Calma Foi Matei Beleza, galera Matamos o vermelho Fiquei até quietinho Porque É... O maninho foi Jogou bem agora Mas a real que, mano Agora eu tô bravo Vou até... Não, não, vou... Mano, eu nem vou terminar a proteção ainda Porque eu vou esperar pra fazer... Fazer a nossa espada, né? Fazer a espada e aí já poder... Já agressivar ele e tentar destruir a cama Porque ele tá fortinho Vai, eu vou tentar pegar ali o diamante Ó, o maninho tá melhorando a cama Foi o que eu falei, ó Tá vendo? Ele viu que... Agora perdendo o PVP Ele ficou com medo, né? Safado Safado Sou O cara vem aí todo safadão pra cima de mim Beleza Ele deve tá achando que é tudo de lã aqui Ele vai... Quando ele quebrar primeiro e ver que não é lã Vai falar Nossa, esse Cauê é safado mesmo, hein? Beleza Melhorar aqui a fornalha E deixar uma trap Pra gente saber toda vez que alguém vir aqui Ah, ele vai vir de novo? Ah, então vem Pode vir Tudo bem Ai, meu Deus do céu Falou Aí, tá vendo? Sempre que vem Fode... Agora complicou pra ele Por quê? Nossa, não complicou não Deu sorte Ah, não Agora complicou Espada Espada de ferro Espada de ferro E ainda vou fazer, mano Pra... Pra deixar mais difícil ainda Bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda Eu vou lançar Vamos lá Vamos lá Ele não vai conseguir agora Agora ele não vai conseguir Ixi, ele tá... Nossa Meu Deus Ah, beleza Psss O cara alto se matou Nossa, coitado dele, velho Agora me deu dó, galera Agora me deu dó Foi Beleza Levamos o time do vermelho Esse foi mais ou menos O maninho jogou bem pra caramba Fiquei com medo De fato E o time do azul ainda tá vivo Deixa eu ver qual que é aquele time lá Tá Vamos ver qual que a gente vai agressivar Eu tô pensando ir pro meio Porque Geralmente quando vai sobrando um pouco o time agora Geralmente eles já estão muito fortes Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado Não podemos já agressivar Não podemos já agressivar igual eu agressivei nele aqui Mas... Mas... Qualquer coisa Sempre é bom pegar o time do rosa Ah não, o time do rosa foi destruído Então nem adianta eu ir pra aquela ilha ali Então... Deixa eu fazer aqui Beleza Só terminar aqui a proteção Na nossa casa E eu vou fazer mais broco Pra ir pro meio Broco pra ir pro meio Galera Deixa eu... Aí vamos Fechar aqui Ó Nossa Fech... Agora tá Tá bala aqui Fechar agora Assim E beleza Bom Fechadíssimo Tá ótimo Nossa proteção Melhor que isso Só dois disso E eu vou gastar o nosso diamante aqui Pra não perder ele Eu vou melhorar o peitoral E eu vou colocar uma trap Que é sempre bom saber Quando alguém está vindo pra cima da gente E bora agora Ir pro meio Tentar Pegar a nossa Esmeralda Né Sempre bom pegar aquela esmeralda Safadinha Né Aquela esmeralda Safadinha Aquela esmeralda Gotosequinha E como é que eu vou ir pro meio Melhor modo Eu vou... Vou... Vou por aqui, né Vou... Ou posso por ali Qual que... Acho... Hum... 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 Eu acho que o melhor... Hum... Vou por aqui, vai Melhor a gente ir por aqui Cauê, escuta o Cauê Que é melhor É, galera E é o seguinte, pessoal Já que esse Biz War Esse... Caraca Biz War Falei Biz War Esse Bad Wars é muito épico Não se esqueça De deixar aquele tapão No gostei, pessoal Vamos tentar chegar A 15 mil gosteis Eu confio Eu confio Eu confio Se o Cauê confia A gente chega, hein Tô falando Confia em mim Vocês confiam em mim? Então deixa o gostei aí Que é nóis 15 mil é a nossa meta hoje, hein Se a gente bater Ó, e outra coisa também Que eu quero Ó, se chegar a 15 mil Se chegar a 15 mil Eu vou ganhar esse Bad Wars Confia Pode botar nos comentários A hashtag Team Cauê Que a gente vai ganhar Pronto Já Já peguei aqui 12 Mais ou menos Eu vou Eu vou Aqui já 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 tá bom Já tá bom Não vou ser muito ganancioso E querer pegar mais Só esse último aqui Opa, não peguei E agora eu vou voltar pra minha ilha Tô ouvindo Nossa, tá ouvindo um barulhinho De alguém aqui Ah, tá Essa ilha tá pra cá Ainda bem que eu fiz pertinho Então pra voltar pra ilha É muito rápido Ó, galera Então tá bem facinho De pegar os nossos Pegar os nossos esmeraldas Tá bem bonitinho Tá bem tranquilaço Aí, foi Bora Deixa eu ver aqui Eu vou fazer a primeira coisa, né Já sabem Botinha Sempre É Agora Deixa eu pensar Cara Eu sempre morro Assim Eu não vou fazer Ender Pro Porque eu sempre morro, né Ender Pro já Ender Pro já é complicado, né Deixa eu fazer aqui Melhor a espada Sempre bem vindo E sobrou dois Tá, eu vou melhorar Colocar esses dois aqui Pra Pra eu ficar quebrando Pra eu quebrar mais rápido Eu vou Eu queria fazer Deixa eu ver se eu vou na ilha do vermelho Pegar lá E eu vou fazer um Aron Golem, né Pra gente já ter só o Aron Golem na ilha E aí a gente já pode agressivar qualquer ilha que a gente quiser Porque o Aron Golem é GG, né O Bob, né Pra quem conhece o Bob É o nosso Aron Golem, né Padrão, né Padrão do Bad Wars Nosso lindo Aron Golem Ele salva todas as vezes Não tem uma vez que ele não salvou a gente, cara Então Ele é de coração A gente ama ele E é por isso que eu vou fazer ele aqui, ó Já está na mão Eu vou fazer Será que a gente faz Eu vou fazer uma espada De Dima E Pra completar Eu vou fazer Duas poções Duas poções Tá ótimo Tá ótimo Beleza Galera Tamo bem Tamo bem zaço na verdade Só não posso morrer agora Só não posso morrer Tem quatro Na verdade Três ilhas vivas ainda, né Três Três players Jogando freneticamente Então temos que ser um pouco rápidos Podemos perder tempo Não, eles ficam muito fortes Tá Vamos lá Agora vamos fazer as coisas inteligentes Vou colocar o nosso Iron Golem aqui Nosso querido Bob Ele sempre protege aqui em cima Bob Ô, senhor Bob Proteja a nossa casa Tá bom Isso mesmo, Bob Bob não se mexe aí, ó Tá vendo Bob é inteligente Bob sabe o que faz Nunca perdi Nunca perdi com o Bob on Então vou deixar uma poção aqui Temos quatro Vou Melhorar o peitoral Né Sempre bom melhorar agora nossos equipamentos Vou ficar com uma Isso eu posso deixar Aqui Juntar Eu vou fazer Acho que umas bolas de fogo é importante A gente ter umas bolas de fogo E eu vou fazer um palitito Palitito É muito importante E guardar o resto Na verdade eu vou pegar só seis Pra gente poder fazer duas maçãs douradas Que é muito importante também Então bora lá Galera Estamos equipadíssimos Melhor que disso Só dois disso Né Então vamos lá Vamos pra guerra Vamos pra guerra Nossa velho Agora se Se eu morrer feiasamente Já sabem né Hashtag noob nos comentários Se eu morrer Vamos lá Tentar pegar mais esmeralda E tentar agressivar alguma ilha Esse é o nosso papel agora Eu adoro esse mapa Nossa eu adoro Porque eles aqui é Pra quem não sabe Chama Rooftof Significa Se não me engano Prédio né Significa Aqui ó Ó como é que ele vem Ó como ele vem Ó como ele vem Ó como ele vem Não vai aguentar né Não vai aguentar Branco 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 Nós tá como? Nós tá como? Nós tá jogando O branco pra fora Brasil Nós tá Nossa eu achei que eu ia cair Hum papai do céu E o branco tá ali ó Ah branco Agora é só Agora é só a hora branco Falei que ia ter a hora do branco É agora Se tudo der certo né Vamos comer uma maçã dourada Nossa Não Nossa véi Ó tá vendo É o que eu falo Não é que eu sou noob Ó Não sabe o que é complicado? Hypixel me trolando Vou ter que ir devagar galera Olha esse Hypixel me trolando 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 Tá vendo galera Por isso que é complicado eu ganhar O Hypixel me trola Porque eu vou no bloco certo E o Hypixel faz o que? Laga Ele vai lá e faz o que? Ele não deixa eu colocar bloco no chão Ele buga o bloco Ai Ai fica complicado Ai eu morro feiosamente Ai galera Bota o que? Eu vou Vai ter Galera pode colocar vai Ai eu errei Pode colocar Kawinub nos comentários Pode vai Pode colocar Eu sei Tudo bem que não foi minha culpa Mas né A gente leva A gente leva a culpa pelo Hypixel Safado O dia que eu ver o Hypixel na minha frente Eu vou brigar com ele Vou falar Moço Seu servidor é lagado Vou tentar O branco O branco safou agora Safado safou Agora ele vai conseguir ficar muito forte Mas tudo bem Eu peguei aqui as esmeraldas Eu vou Só pegar as últimas aqui E ai eu já vou Agressivar em cima dele Tomara que ele não esteja forte cara Tomara Ó Porque se eu não me engano Só tem agora o time verde E o azul né Não 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 Minto Minto Verde Verde e o grey O que que é o verde e azul O que que eu to falando Não não Azul sou eu Não pera Ah não Não Pera ai Cinza sou eu Eu to confundindo as coisas Eu sou um time Meu Deus Calma aí Ta complicado hein Não não é pra cá To errando onde eu vim Vamos lá Tô voltando pra Nosta ilha Bom que Nosso peitoral já deve tá bem forte Ó O Bob ta protegendo como ninguém né Bob voltei Desculpa ai Bob Ta ligado né Daquele jeito Deixa eu ver aqui Ahn Vou melhorar aqui Isso Ahn Deixa eu ver Não E o resto eu vou guardar Vou guardar isso Pegar Não vou pegar mais poção de velocidade Eu vou deixar a poção Caso a gente precise E eu vou fazer as coisas mais Mano Eu vou fazer só uma espada E mano E eu vou guardar o resto Caso eu precise Ai eu não morro igual um Um jegue né Pronto Agora eu guardo as outras esmeraldas Porque a gente não vai usar E caso alguém vem pra nossa ali A gente tenta Combatê-lo Então ó Isso daqui já dá Agora Agora eu vou ganhar Confia Confia Só fazer bloco E fazer Não não Opa Fazer enderpearl Enderpearl não Mas É Sempre derram os nomes né Beleza Bom guardei o resto Caso alguém vem pra nossa ilha A gente tem ainda Recurso pra caramba Pra tentar combatê-lo né Porque sempre quando vem o cara Pra nossa ilha E mata a primeira vez É difícil de revidar Ó o maninho mandou O que que ele mandou Ok aqui Ixi mano Que isso Os caras tão fazendo time Véi Não Se os caras tiverem fazendo time É É sacanagem É sacanagem O que que ele tá falando Accept Ô Luco Ah Não véi Será que esses caras tão fazendo time Ah Não pode isso não Eu tô gravando hein Eu vou colocar I'm recording I'm Re I'm Vou colocar I'm Record Significa isso Tô gravando Então né Se os caras tiverem fazendo sacanagem Tá gravado Hi 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 Né salvadito Hi Né Você vai vir Você vai achar que você vai achar Vai fazer palhaçada Você vai ver moço Tá vamos lá Qual que é Vamos no time Branco né É pra essa Deixa eu nem sei como é que vai pro time branco Cauê Como é que vai pro time branco Cauê É pra cá É pra cá Branco Safado Ah não O branco já perdeu Oxi Pera aí Rosa já foi Ah Deixa eu ver Falta Pera aí O grey é meu Falta o azul E o I need brooks I need brooks Man Ok Tá é o azul Então é azul e verde É pra lá ali ó Tô longe mano Tô longe dos caras Ainda bem né Ainda bem que eu tô longe Não Pera aí Deixa eu ver como é que eu vou lá do modo mais fácil Tem uma ponte pra lá Deixa eu ver como é que é a ponte deles ali pra lá Nossa Aqui ainda eu vou cair Então Aí vamos Vamos pra lá Vamos pro time azul Ou time verde Tô pensando ainda Ah Ele fez um negócio ali Olha Galera Cai aqui Come outra maçã Porque nós estávamos tentando maçã né Nós Vocês viram Nós estávamos tentando maçã E o maninho já tá até com medo Véi Ó os dois estão aqui Véi Nossa mano Eu acho que os dois é time GG Que isso Por que GG Não Não é isso que eu tô vendo Eu não tô vendo que é uma trairagem Velho Eu não tô vendo uma Nossa Se foi isso que eu tô pensando Nossa Ah beleza Já era Aí Cadê Não 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 acredito Cara Não acredito Velho Nossa GG Ai meu Deus Cauê Sem do Cauê Não Eu tô Eu tô pensando Não Melhor Eu tenho as Ender Pearl pra isso Então Bora fazer uma Ender Pearl Eu vou até com espada normal Porque esse cara Eu percebi que é ruim Tem exato do PP Até Nossa Não Cauê Aí galera Bom galera Fui lá até pegar mais Depois dessa Ai Cauê Só você mesmo Cauê Só você Só você Que faz isso Só o Cauê Pra fazer uma dessa De tacar Ender Pearl Sem comentários Sem comentários Não precisa nem relembrar O que eu fiz Não precisa Ok Tá bom Vamos lá Agora eu vou até com muita calma Comprar Eu vou deixar isso daqui Aqui ó Safadinho Safadinho você né Fazer uma espada normal Que a gente não precisa De tudo isso O cara não é tão bom No PP Eu acho que só vou precisar Fazer um machado Cara Que aparentemente Eu acho que ele deve ter feito Alguma coisa com o machado Então Vamos pegar aqui Os nossos ouros E fazer o machadinho Que é qualquer coisa Mais fácil De quebrar a casinha dele Tá Só isso né Fazer mais uns Ender Pearl Ender Pearl não Fazer mais umas maçãs E bora lá vai Agora acho que dá pra Dá pra gente fazer alguma coisa Beleza Temos bloco Opa Beleza Deixa eu guardar aqui Daqui a pouco eu acho que vou fazer Outro ourongolem cara Já dá pra fazer né Deixa eu ver Não 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 dá não Não dá Olha dá sim Eu vou dar uma esperadinha pessoal Só Só vou fazer o último ourongolem Tá rapidão aqui Nossa Nosso negócio Ele precisa de 20 Ele é 20 É 2 É 2 pack de 64 Mais uns 24 Mais ou menos 24 28 Por aí Que aí a gente já consegue Já tá Deixa eu esperar aqui Mais 8 Aí Vai Ó tá rapidaço cara Tá muito rápido Bora lá então Agora acho que já dá pra fazer O O outro ourongolem Aí foi Beleza galera Vou deixar o outro ourongolem aqui ó Que vai ser o Tem o Bob E o Bobinho Eu não lembro A gente tinha um nome pro outro Não não O Bob eu lembro Mas eu não lembro do outro Que a gente dava o nome Tinha outro Outro que a gente dava o nome Não tinha Tinha Pode falar que tinha Tá beleza Agora Se eu morrer véi Eu vou ficar muito Muito bravo Sério Muito mesmo Eu vou ficar Extremamente bravo Deixa eu ver ali É o azul né Deixa eu ver Vamos lá Aí depois eu vou tacar Até pra cima Cara Pra não ter chance De eu errar Peraí Eu vou deixar ela no lote 1 Porque qualquer coisa Se eu cair Eu já mudo rapidamente Pro lote 1 Aí beleza Só esperar Acabar aqui Comei Beleza Ai caraca Quebra Sabia Foi Beleza Galera Só falta 1 Agora ou a gente perde Ou a gente ganha Essa é a verdade Ou a gente perde Ou a gente ganha Deixa eu ver Se Tá beleza Fazer mais Ender Pearl Ender Pearl não Fazer mais Aqui Aqui E bola de neve Bola de neve não Bola de fogo Beleza O calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Aí Acho que eu taquei errado Né Ender Pearl não dá Não dá Não dá Ender Pearl não é meu forte Bom galera Voltamos aqui Agora Já consegui refazer tudo de novo Agora eu to com espada diamante Ender Pearl e tudo mais Com certeza Agora Eu não vou errar Porque eu vou atacar assim Se eu errar Essa bola Agora Eu vou ficar muito bravo Comigo Nossa Tá Ó Ó Já Já Deixa eu só matar ele Já Ah Menininha Desculpa moça Já era Já era galerinha Já era Escuta o pai Que o inimigo cai Ah Não madeira Não madeira Madeira aqui Não tem problema Que isso Ah Não Não Já era Vem Ai caraca Vem Volta só o Não tá Não fuja Não fuja Não fuja Que aqui Aqui eu peguei velocidade pra isso Galera Corre Vamos Vamos que a gente vai chegando Cadê a maninha Ah Oi Desculpa É um jogo Não 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 Tá bom Maninha Tamo junto Relaxa Não Não É o que Você matar Please Please Ah Eu to com dó Tô com dó Tá bom Tchau Vai Galera Não precisamos dar aqui não Não precisamos ganhar isso daí A gente já ganhou né A maninha não tem nada pra matar a gente A gente ia ganhar de qualquer jeito Então Bom Vou Só terminar Vou ajudar ela vai Vou dar esse win pra ela Porque a maninha merece vai Fiquei com dó Agora eu vou dar a win pra ela Pode Pode ganhar Maninha Tamo junto Eu acho que ela é inscrita do canal Então maninha Prece é pra você Ixi Vem quebrar aqui Tem que vem quebrar Ah galera Eu ia dar a vitória pra ela Mas a maninha se matou Que droga Eu falei pra ela Pra ela destruir minha cama Até ia destruir Mas eu não consigo destruir minha cama Bom Eu ia dar a vitória pra maninha A maninha não quis Tudo bem Foi mais uma vitória aí pra nós Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até o final Se você aprendeu muito sobre essas dicas Deixa o tapão no gostei Compartilha E é isso Eu vejo você até amanhã E Falou Tchau Tchau Tchau